Música Muito bem, todos vocês que estão aqui no palco e nas primeiras fileiras, vocês vieram assistir o show, mas hoje não, hoje vai ser algo diferente. Você veio fazer, apresentar o seu show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Porque hoje você faz parte de uma banda, é, você faz parte de uma banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas a sua realidade hoje é a seguinte, independentemente de você saber tocar esse instrumento ou não, hoje você toca muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três, e quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, só vai segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso, porque você faz parte dessa banda hoje. Um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, bateria, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Só segura, só segura, só segura, isso, segura, isso, segura, muito bem, só segura. Perfeito. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento, então afina o seu instrumento agora. Só afinando, vai, afina, 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 isso, vai afinando, afina, isso, batera, muito bem, ó, guitarra, sei lá, batera, isso, vai, afina, isso, afina, isso, vai afinando, vai afinando, isso, afina, 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 perfeito, perfeito, não, não sei, deve ser batera, vai. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, 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 toca, 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 vai, vai, toca, isso, é jazz, é jazz, é jazz, é jazz, vai, vai, vai violão, vai, violão, vai, 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 batera. Vai tocando na língua, tá lindo, vai, isso, vai, isso, vai. É flauta, vai. Tá, é teclado, vai, tocando. Vai. É um chocalho, eu acho. Tocando, vai, banda, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock, agora é rock. É rock, vai, rock, vai, 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 vai. Vai, tocando, tocando, isso, vai, vai. É o chocalho no rock, vai, chocalho no rock. Vai, Batera, vai, rebenta Batera, vai nossa líder, vai, 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 rebenta. Toca, toca, vai, banda, vai, vai, tocando, tocando. Vai, flauta, flauta, vai, 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 Batera, nossa líder. Rebenta, vai, vai, rebenta, vai, 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 vai. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte. É mão invertida, inverte, inverte a mão, inverte a mão, isso, inverte, inverte a mão, isso, vai, vai, inverte, dá, lindo, 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 vai. Isso, vai, isso, vai, Batera, nossa líder, nossa líder, vai, flauta, flauta, vai, vai, teclado, inverte a mão, vai, 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 bonito, vai. Presta atenção, banda. Isso, vai. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé, vai. Toca com o pé, é o mesmo instrumento, é só com o pé. Só toca com o pé, vai. Vai, banda. Vai. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo. Pro sertanejo, é o sertanejo agora, é com o pé. Toca com o pé, vai. Toca com o pé. Vai, tocando com o pé, vai, banda. Isso. Presta atenção que a gente vai tocar de uma forma diferente agora. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. Toca com a bunda. Faz cada dinho de oito, é com a bunda, vai. Vai com a bunda, olha lá. Faz cada dinho de oito, vai, vai. Vai, vai. Vai com a bunda. Vem, 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 vem. Vai. Faz cada dinho de oito. Faz cada dinho de oito. É com a bunda. Faz cada dinho de oito. Três, dois, um, olhos abertos. Olhos abertos. Oi? Tá de pé? É um show. Vem cá. Não, não. Vem cá, vem cá. Você tocou bem. Sobe aí. Tocou bem, hein? Vem cá, ó. Você já tinha tocado antes? Não? Vem cá então, sobe aqui. Vem cá também, aqui. É. Menino... É a primeira vez no show? Você quer deixar a bolsa? Legal. Já fez parte de banda? Não.